Prazo para você, para os ouvintes, para os telespectadores do Patrocínio Online, um site do Respeitado, um dos mais vistos aqui da nossa região. Hoje, pela manhã, ao chegar no Procôr Municipal, uma consumidora nos ligou dizendo que havia comprado no supermercado de bairro um sabão homo possivelmente falsificado. Diante da coletiva que temos ontem, ficou claro para o consumidor as características que ele deveria olhar. Automaticamente, foram eu e mais os dois fiscais nesse supermercado. Chegando lá, verificamos que havia 79 caixas possivelmente falsificadas, com os indícios de falsificação. Nós abordamos, pedimos a nota fiscal. O dono do supermercado, no momento, não tinha. Ele foi no local que ele disse que comprou, pegou essa nota fiscal, apresentou para nós, nós autuamos ele, automaticamente ligamos para a Polícia Civil de Patrocínio, doutor Geraldo Júnior, doutor Renato. Eles mandaram os investigadores e as 79 caixas foram apreendidas, né? Já estão aí sobre a custódia, sobre a guarda da Polícia Civil aqui de patrocínio. Bom, dessa vez foi no supermercado de bairro. Você pode informar o bairro? E aí, o que nós notamos, Sanarelli? O proprietário do supermercado nos informou que comprou de um supermercado maior de patrocínio. Então, a polícia já está fazendo essa ligação, fazendo esse link. Ou seja, possivelmente, há mais caixas distribuídas, principalmente nos supermercados dos bairros. E aí, a gente vai focar agora nas mercearias e nos supermercados. É muito importante que o consumidor possa denunciar. Olha, eu comprei no supermercado X. Não precisa nem se identificar. Nós vamos lá e vamos verificar se o produto é ou não falsificado. E aí, se for fazer a apreensão através da Polícia Civil. É muito comum aqui em patrocínio, né? Os grandes supermercados, eles compram mais, vendem com preço menor. E aí, eles revendem nos supermercados menores. Obviamente, a pessoa tem que ter nota fiscal. Isso é essencial. E aí, já é um trabalho do físico. Mas, nós aprendemos. E com essa apreensão, que é uma nova linha de apreensão da Polícia Civil, o Procurador Municipal, hoje à tarde, vai intensificar a fiscalização, principalmente nos supermercados e mercearias de bairro. Deixando claro que nós... É uma pergunta recorrente, e eu acho que você vai até me fazer, porque é que nós não falamos o nome dos supermercados, né? Porque nós não sabemos se o supermercado é conivente ou ele também é vítima da situação. Então, quem está investigando isso é a Polícia Civil. Então, nós não podemos denegrir um supermercado, uma mercearia, enfim, que pode também estar sendo vítima, né? Porque eu não acredito que o supermercado grande, que vende aí uma quantidade enorme, possa estar comprando produto falsificado para repassar o consumidor. Pelo contrário, não tem menor intuito de fazer isso. Então, essa investigação não é o Procon. Quem faz é a Polícia Civil de Patrocínio. Pode ligar aqui no Procon, 3839-1800, ramais 281-288. A pessoa não precisa nem se identificar. Pode falar, olha, Rodrigo, lá no supermercado, na mercearia X, tem, no supermercado X, tem. Pode ir lá investigar? Porque nós somos só três pessoas para fazer fiscalização em uma cidade que tem 100 mil habitantes. Então, é impossível que a gente possa ir em todos os locais. Então, é só ligar aqui, a pessoa nem precisa se identificar, nós vamos lá. Se tiver produto falsificado, nós chamamos a Polícia Civil, nós notificamos o supermercado e a polícia faz a apreensão. Quero agradecer ao patrocínio lá, em grande parceiro aqui do Procon Municipal, dizendo aí que o alcance e essas informações são muito importantes e é passadas ao consumidor de patrocínio. Nós é que agradecemos o carinho desse veículo de comunicação.